Como tem a vida Ok, venha Guitar Martinez Para ovinho E cincê Debensional Cín saini Para ovinho Chány Música 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 Hola Música 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 E aí, e aí, e aí? Ah, eu já sei a minha imagem ele ainda, Avali no Vá, Avali no Vá Sem-sem desu ninguém, A year-de-vê-liba, Que lá, 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 lá. Amém, amém.